Inscreva-se no Renekrod e entre no nosso surf tour do Discord ou vem x1 lixo. Eu solo, barão, puxa, vai ser uns que, 17 segundos, pô. O que que será? Entendeu? Se não deixar eu falar, espera 10 segundos. Meu, o cara, que isso? Isso! Mano, e se eu ligar o Ghost e ficar parado? É isso, em treinamento da Kaiser. Gostaram, gente? No momento, cara, lavar a louça é muito chato, velho. Eu tenho que fazer alguma coisa enquanto eu lavar a louça. Eu vi alguma coisa, tá ligado? Eu quero sentir, porra. Ah, contra o Brucer eu vou. Contra o Brucer eu vou, sério mesmo. Se um dia a Ilha das Lenas for fazer um boxe e animar eu e Brucer, tá fechado. Só ver o cachê, baiano. Nossa Senhora, velho. Cara, por que que a Riot foi buffar bardo, mano? Olha essa assombração que pega bardo, velho. Olha essas encrencas que os caras se enfiam de bardo, velho. Será que merecia uma segunda assombração? Hoje mais cedo de eu ensinando para vocês sobre o tempo em League of Legends. Por exemplo, a bot lane do Croc puxou a bot lane e está dando base e o timing é 7 e 53, tá vendo? O Nautilus ele está bot ainda e está frisando. Olha o que que vai acontecer. O Alistar, ele dá base. O Croc avisa que ele está indo ao Arauto. E olha o tempo da bot lane inimiga. Frisou e está dando base agora. Olha o Alistar onde está. Na T3 do mid. O que que isso quer dizer? É impossível para o time inimigo contestar esse Arauto, porque eles estarão em vantagem numérica. Sacou? Olha aí que beleza. Gordão, tenta roubar um carro e olha no que dá. Que isso, Xingu... Por que? Que banho. Você é tão foda que conseguiu fazer a Riot colocar mais elo. Teve que criar o ferro, porque não dava para te classificar corretamente. Ela levantava e se carregar na banana, quer ver? Sou do seu time, cara. Sou do seu time, cara. Sou do seu time, cara. Sou do seu time, mano. Pode me bater, maluco. Sai daqui, velho. Porra, mano. O boss desse jogo é perfeito, na moral. Ele matou o amigo dele. Que puta... Que puta... Mano! Eu tô... Meu boneco... Tá andando desse jeito, perdoado. Que porra foi essa, cara? Mano, meu boneco me enganchou na parede. Ai, ela me deu... Flash hit! Podre, podre, lixo, péssimo, muito ruim. Não é pior que o sério. Fala a verdade. Você entrou no mundo dos investimentos e perdeu tudo agora, quer farmar mais. A verdade é que... Eu vou falar a verdade, ó, pra vocês, Tei. Eu perdi meu dinheiro todo no aviãozinho da Blaze, pô. Ai, Lilica! Ah, velho, meus gatos tão me trollando. Eles tão vendo o brawmaid, Teita, eles não te der? Vai, talvez. Eu não sei se eu chego. Posso tentar. Eu tenho o Tei descendo, Teita. Caralho! Só puxamei, só puxamei, só puxamei. É o Teitas, mano. Pode vir, seus merda! Digita pro Prodelta, Teita, digita pro Prodelta. Cadê, Prodelta não, pro Scamber. Pra mim, cara, digita pro Scamber. Digita pro Scamber! Digita pro Scamber! Digita pro Scamber! Digita pro Scamber! Ó, tá indo. Que, 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 que! Prodelta pro Scamber! Que porra é essa? Cara, o Prodelta rocou o Gromp, mano! Caralho, viado! Mano, que porra é essa? Mano, que porra é essa? Cara, calma aí! Fussolou de novo o mid? Mano, cara, morto! Fussolou de novo o mid? Fussolou de novo o mid? Tá des... Doente. Eu vou beber, cair e levantar. Vou pegar seis aí e eu vou ter runa de perninhas, né? Vou combar ele e sair correndo. Provavelmente eu não mato ele em um combo. Quer dizer... É o Pijas, né? Andou pra frente e tomou, paizão. A Coca tem aqui em casa. Eu acho! Salve, Gregolândia! Passando aqui para meus parabéns. Que você é o único streamer do mundo que se compara a grandes personalidades como Neymar, Tico Moedas, Emice Cabelinho, Artur Aguiar, Vitor do Vitor e Léo, Pai TT, Marcola do PCC, Lázaro, Engormadinho do Bitcoin. Somos 500 australopitecos. Somos 500 neandertais burros e somos mais 500 seres coacervados. Juntos somos 1500 seres envolvidos quadrupedes pronto para mostrar como funciona a lei da celestão natural. Que porra é essa, mano? Toda hora vocês... Vocês tiram essa porra de ideia, cara? Eu ficava 24 horas por dia, moleque, olha só. O auge das minhas férias escolares, moleque, não fui dedicada para nada, filho. Ficava o dia inteiro no PC, ficava... Ah, mano. É meio paia falar isso, mano. Ficava um bom tempo sem tomar banho, tá ligado? Ficava... Já achei que ia ficar uma semana sem tomar banho, filho. Foda-se. Paia, paia, mas... Tava um pouco me fodendo, tá ligado? Mano, vocês viram isso? Eu fui puxando. Tá ruim matar galinha? Irmão, você é psicopata, velho? Eu vou matar galinha, irmão. Fala pra mim. Eu sou muito mais valioso que esses cartas, viu, mano? Cara! É a porra... do código... de barras. O trigo foi solado no 2 versus 1. O amigo conseguiu ser solado no 2 contra 1. Nível 1. Meu Deus do céu. Pô, antes de eu conhecer esses limites das matchups, chat... Pô, tem matchup que no último modo ataque você tem que flechar pra dentro do arbusto pra ganhar assim, tá ligado? Em alguns casos. Muitas vezes, a gente aprendeu, eu morria. Era solado o dia inteiro, velho. Uma hora você vai vendo o limites test, velho. Eu comecei a ficar bom no bagulho sem praticar. Minha mecânica, por exemplo, tá bem abaixo, mano. Do que eu tô acostumado. Mas eu tô vendo bastante conteúdo, aí o conhecimento já tá em dia. Treinou com o Broken Blaze na época do NA. Cara, treinei sim, mas foi 2 screens só, mano. Uma das screens, a matchup foi Yassi contra Vlad. Muito poda. Eu matei ele embaixo da torre, mas eu morri. Cara, um cara que eu achei diferenciado, mano. A Laney fez foi o Impact, mano. Ainda mais que eu tomei... Eu fiquei fodido no... No draft. Porque o Ryze era pra ser pro mid dos caras, tá ligado? Aí a gente pegou o Renek. Aí ele viu um ângulo de pegar Ryze contra Renek na época do Ryze era roubado, chat. Aí eu falei, ó mano, essa matchup aqui é muito difícil. Aí o Grayson, eu não vou jogar de Renek em mid, não. Eu falei, pudeu então, brother. Não, vem tranquilo. Suave, suave. Vou usar minha furia no quê? Tá suave? Moleque, level 1. O cara ficava aqui assim, ó. Atrás dos mínimos me macetando, brother. Me macetando. Aí eu, caralho. Que bagulho diferenciado, mano. Enfim, eu perdi level 1 a lane, mano. Porque era pra eu trocar a vida pra pegar um pouquinho de push. Senti um pouco a pressão, tá ligado? Eu deixei o cara dominar a lane, mano. Aí acabou, mano. Ele fez um slow pushzinho. 3 waves aqui, 2 waves e meia. Eu level 1 quase pegando 2, tá ligado? O jungler dos cara chegou. Tomei EW do Ryzen. Combado, morri. Esses caras estão hoje em dia no NA, chat? Ganhando tudo? Esses caras estavam treinando comigo no Academy na época, mano. E a maioria era putinha do Juqueira. Tô desrespeito, hein? Quando eu falo putinha, mano. Os caras me viam como elo fraco da equipe. Com razão, com razão. Aí eles draftavam pro top-layer inimigo ter sempre a matchup favorável pra eles. E ainda jogavam o primeiro gank, o segundo gank, dive, sempre em cima de mim, mano. Só que, mano, eu era o king do Excite, chat. A mesma atrás eu tinha muito impacto no game, mano. Tchau, tchau, tchau.